O amor que me dedicaste Eu que escreveste Nas cartas que me mandaste Esquerda passando E volta para meu lado Porque já estás perdoado De tudo que me chamaste Volta meu querido Mas volta como disseste Arrependido De tudo que fizeste Ah, meu bem Já basta para teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Se é contrafeito Não voltas-te a uma cautela Porque eu aceito Que vivas antes com ela Pois podes crer Que antes prefiro morrer Do que contigo viver Sabendo que gostas dela Só o que eu peço É uma recordação Que é que mereces Um pouco de compaixão Deixa ficar O teu retrato Comigo Para eu julgar Que ainda vivo contigo Para eu julgar Que ainda vivo contigo Que ainda vivo Que ainda vivo contigo Para eu julgar